Depois da tempestade, vem a bonança. Você provavelmente já ouviu essa frase muitas vezes, que nada mais é que um ditado popular. Mas você sabe o significado dele e de onde ele se originou? Primeiro vamos entender a palavra bonança. É um termo que é usado nas embarcações, pelos marinheiros, em alto mar, para significar mar tranquilo, vento calmo, céu aberto. Depois da tempestade, então, dos mares revoltos, ondas bravias, chuvas e trovões, tempo fechado, vem, então, a bonança. O mar se aquieta, o céu se abre, o vento se acalma. Sabe de onde veio esse ditado? Esse ditado veio das passagens bíblicas de Jesus em alto mar. Quando ele está com os discípulos e se faz grande tempestade. A Bíblia diz que as ondas são tão grandes que o barco quase vai a pique, ou seja, quase é emergido, quase vira, quase é engolido pelas ondas. Chuva, trovões, ventos, e os discípulos todos atemorizados estão lhe lutando para salvar suas vidas. Mas a Bíblia diz que o Senhor é acordado por eles, porque ele está dormindo, e ele, então, se ergue e repreende a tempestade. E diz, mar, acalma-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que, naquela mesma hora, se fez bonança. Ou seja, o mar se acalmou, o vento se aquietou, o céu se abriu. E eu quero usar esse ditado, que é tirado desse texto, que tem muitas verdades, para acalmar você. Depois da tempestade, segue-se a bonança. E a minha mensagem é para quem está passando por tempestades. Provavelmente, você está enfrentando algum tipo de tempestade. Ou você está como os discípulos, dentro do barco, e ele balança para cá, balança para lá, e você só vê aquelas ondas enormes, parece que tem vida, querendo engolir você e o barco. E muitas vezes você pensa que o barco vai a pique, vai virar. E você não vê esperança em nenhum dos lados. O céu completamente negro, enrubrecido. Trovões e relâmpagos caindo. E não há nenhuma perspectiva do céu se abrir. Entretanto, você precisa entender que a tempestade não dura para sempre. Não há nenhum registro de uma tempestade que durou um ano consecutivamente, ou que durou uma vida inteira, ou uma tempestade que nunca cessou. Ela tem o seu tempo e o seu propósito. Ela aparece por tempo limitado. Assim como Jesus falou, o choro pode durar uma noite. O que é o choro? Isso aqui remonta para a crise, ou para aqueles aspectos da vida que nos fazem sofrer. Dura uma noite, um tempo, uma fase, um período. Cumprem um propósito. Mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, o choro tem que sair de cena e dar lugar à alegria. Por isso, eu quero dizer que... E outra coisa que o texto nos sugere, ou ditado, toda tempestade é seguida de bonança uma vez que ela não dura para sempre. Concorda comigo? É uma conclusão lógica. Portanto, se você está vivenciando uma tempestade, por mais aguda que seja, mais drástica que seja, mais dolorida, intensa, profunda, significa que vem bonança pela frente. O que é bonança no sentido prático? A crise vai se afindar. O dilema vai ser resolvido. O mal vai ser derrotado. A escuridão vai dar lugar às trevas. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. Então, mesmo que você esteja no meio da tempestade, esteja gritando de dor por causa dela, você pode, mesmo nessa situação, se regozijar, se alegrar, crer e ter esperança. Por quê? Porque você vai estar ciente que logo após essa tempestade, segue sua bonança. Tem uma bonança esperando o término, o fim dessa tempestade. Só que você precisa crer. Você precisa crer e se satisfazer no meio dessa tempestade. Satisfazer em Cristo. Sabendo que Ele é suficiente para você que Ele está com você assim como esteve com os discípulos no bairro. E quem faz cessar a tempestade é o Senhor do céu e da terra, posteriormente o Senhor da tempestade, que acordou e disse Mar, cala-te, aquenta-te. Veja só. Apesar de você estar na tempestade, o Deus da tempestade está com você. e é Ele quem prepara a bonança, é Ele quem determina o dia que vai cessar a tempestade e o dia que vai começar a bonança. e isso, portanto, tem que te alegrar. Tem que encher o seu coração de esperança e de fé. Escreva aí se você se se você se se enquadra nessa mensagem, se você se identifica com ela, escreva hoje aqui, amanhã, dia primeiro de agosto de 2024. Eu estou no meio de uma intensa tempestade. Escreve aí e registra aí. Daqui um tempo, eu não sei se serão dias, semanas ou meses, quando essa tempestade passar, você vai voltar no vídeo e vai recomentar, dizendo, hoje eu estou aqui para dizer que a tempestade passou e agora eu estou vivendo a bonança, porque a promessa se cumpre. Ainda que o ditado não seja um versículo, ele vem de uma passagem, ele vem de um texto. E hoje eu estou aqui para dizer que a tempestade deu lugar à bonança, à vitória, ao sorriso. Amém? Eu espero que você seja essa pessoa. Deus te abençoe. Um grande abraço.